Fala, Abaixonáticos! Ele é mais cine-espectadores, os tão ansiosos pra Liga da Justiça. Então fica aí que já vamos conversar sobre esse filme. Meu nome é Pedro Santana e você está assistindo Abaixo da Crítica. Bom, Abaixonáticos, hoje vamos conversar sobre as minhas expectativas para o novo filme da DC, Liga da Justiça e também conversar um pouquinho sobre as notícias que estão sendo circuladas sobre esse filme. Antes de começar esse vídeo, gostaria de fazer um convite pra você que é fã de filme, séries, críticas e tudo mais que tem a ver com o mundo dos cinemas. Se inscreva aqui no canal, tem vídeos novos sobre esse tema quase todos os dias. E claro, não esqueça de compartilhar esse vídeo aqui. E em novembro, vale lembrar que meu bigode está em evidência pela campanha de Novembro Azul aqui do canal Abaixo da Crítica. Se você quer contribuir com uma doação, clica aqui no primeiro link na descrição. Gostaria de agradecer mais uma vez, claro, Cadu, Bruno, Raquel, Fábio e todos os demais que doaram já para a campanha. Então daqui a uma semana estreia, Liga da Justiça e sim, já estou com meus ingressos aqui compradíssimos para a sessão de meio dia e meia no dia 15 de novembro, que ele disse no feriado da Proclamação da República. E claro, é uma combinação desse movimento de filmes de super-heróis, claro, trazendo o time mais famoso de super-heróis da história. Mesmo se você não tivesse lido nenhum quadrinho, visto nenhum filme de super-heróis, você saberia quem é Super-Homem, Mulher-Maravilha, Batman, Flash, talvez até o Ciborgue e o Aquaman, que realmente é uma propriedade muito icônica, que está aí desde a década de 40 presente, pelo menos a maioria desses heróis estão. E realmente é uma expectativa muito grande para que esse filme consiga chegar ao potencial que esses personagens têm. Então, como eu venho falando há algum tempo, eu estou relutantemente confiante aí para o filme da Liga da Justiça, já que eu não gostei de alguns dos filmes do universo da DC, como Baixa Super-Homem, pelo menos a versão que foi lançada nos cinemas, a versão Ultimate eu gostei bem mais, Esquadrão Suicida também. Eu tinha basicamente dois problemas com esses filmes que eu não gostei, uma questão de montagem e uma questão aí de direção. E esses dois problemas, inclusive, são muito relacionados a notícias que a gente tem visto recentemente sobre Liga da Justiça. A primeira delas, claro, é em virtude de um fato um pouco mais sério, um pouco mais trágico, que é que o Zack Snyder teve uma tragédia pessoal em sua família, perdeu a sua filha e por isso ele se afastou do projeto da Liga da Justiça. Mas quando isso ocorreu, o filme já estava basicamente pronto e sendo mostrado para públicos de teste, para o público avaliar o que achou do filme. E realmente parece que depois da saída do Zack Snyder, a DC teve diversas reuniões aí dentro da Warner, etc, para tentar construir um filme um pouco mais próximo aí do estilo de Mulher Maravilha, por exemplo. E para isso eles trouxeram o Joss Whedon, que foi, claro, o responsável pela direção de Avengers, os Vingadores, o primeiro grande filme de reunião de heróis aí que a gente teve na história, basicamente. E é muito interessante saber aí, que a gente não consegue realmente saber, o quanto de fato restou do projeto original do Zack Snyder. Porque ele ainda tem lá presente o crédito dele no filme como história por Zack Snyder, mas dizem que o Joss Whedon refilbou mais da metade do filme, reescreveu boa parte, e isso fica bem evidente, porque eles deram ao Joss Whedon um crédito de roteirista, o que é muito sério essa questão de crédito aí nos Estados Unidos. Eles têm guildas aí de escritores e de diretores, etc, e tem características muito rígidas que você tem que seguir para ter o crédito, o seu nome é atrelado a um crédito no filme. Então, por exemplo, só pode ter um diretor no filme, você não pode ter um filme co-dirigido. Independentemente de a gente ter aí Irmãos Coen ou Irmãs Wachowski ou qualquer coisa do gênero, na hora do Vamos Ver ali você tem que escolher uma pessoa para receber o crédito de diretor do filme. É meio bizarro isso, mas é como funciona. Da mesma forma, você precisa ter escrito um pedaço significativo do filme para ter um crédito de roteirista. Então, isso do Joss Whedon ter um crédito de roteirista e o Zack Snyder continuar com a história, basicamente traduz para mim numa questão de que a visão permanece sendo do Zack Snyder, com aquele estilo visual que ele tem muito bacana, que ele trouxe aí nos filmes da DC. Um tom um pouco mais sério, que eu acho interessante, já que a gente precisa ter um contraste aí. A gente pode ter todos os filmes de super-horói tendo um tom leve e divertido, igual da Marvel. Eu acho legal sim que a DC tenha um tom um pouco mais sério, um pouco mais sombrio, mas eu acho que talvez recentemente isso tenha levado isso a um extremo um pouco, porque são filmes que se levam a sério demais, principalmente os dois primeiros que eu citei, mas agora a gente teve uma correção de custo com Mulher Maravilha. E eu acho que a DC está indo nessa questão da correção de custo, tentando ter um balanço melhor em Liga de Justiça. Então a gente mantém essa visão do Zack Snyder, mas agora a gente entra com o Joss Whedon, que é o diretor conhecido aí por conseguir produzir histórias realmente compactas, trabalhou com televisão há muito tempo, histórias que balanceiam muito bem diversos personagens, como os próprios Vingadores, consequências de ação muito impactantes, e mesmo assim sem perder aí o drama interno das interações dos personagens. Então eu acho que isso vai ser bastante interessante ver aí na Liga de Justiça. E o segundo problema pra mim é que era levantado aí, que foi levantado na verdade pelos filmes da DC, foi um problema de montagem e edição. Os filmes da DC tiveram muitos cortes mal feitos e uma estruturação dos filmes mal feita que levou aí Bates e o Super-Homem a ser um filme pouquíssimo coeso e muito desconexo, sentindo assim que faltavam muitas coisas no filme, o que realmente é verdade. Se você ver aí o corte Ultimate, que é um corte muito superior ao teatral, você vê realmente que tiveram diversas cenas que foram retiradas, diversas sequências que foram remontadas e ficou um filme muito menos realmente compreensível e ficando um pouco confuso e a gente teve uma realmente seleção de cenas duvidosas aí pra determinados propósitos. A gente teve um personagem do Super-Homem que não foi tão bem explorado e muito melhor explorado na versão Ultimate, revelações que fazem muito mais sentido na versão Ultimate, realmente cenas de interação entre personagens que fazem muito mais sentido de repente após você ver que tinham cenas anteriores que foram cortadas na versão Ultimate estão presentes. Então realmente esse problema de montagem esteve muito presente ao longo dos filmes do DCU e eu fico um pouco apreensivo porque saiu uma notícia recentemente que o CEO da Warner que definiu que o filme da Liga de Justiça deveria ter menos de duas horas de duração e certamente isso foi seguido porque temos aí o filme da Liga de Justiça com 1h59 de duração anunciados. Então eu fico apreensivo com isso, cara, porque é uma questão de assim, isso foi trazido pro Joss Whedon antes dele entrar no projeto ou depois que já tinha filmado tudo? Porque se for antes do projeto, ok. Ele realmente reescreveu boa parte do filme, refilmou várias cenas e ele poderia ter feito isso com a estratégia de ter um filme ali de duas horas e funcionar muito bem isso e não ter nada desconecto, realmente funcionar tudo de uma forma bem compacta, num ritmo bem acelerado, ou isso pode ter acontecido já quando o Joss Whedon já tinha filmado tudo que ele queria filmar, reescreto tudo que ele queria reescrever e aí a gente tava já na baía de edição trabalhando aí com um filme de duas horas e vinte e cinco, por exemplo, que teria que ser cortado em meia hora. Porque eu tenho certeza que o filme do Zack Snyder original tinha duas horas e quarenta, então é o estilão dele. Então se a gente teve grandes cortes na edição, isso me preocupa. E isso provavelmente poderia resultar em uma situação de uma montagem comprometida. Mas eu espero que isso seja balanceado pela DC de forma correta e eu acho que isso vem sim sendo feito, já que reza a lenda que os rankings que o público de teste tá dando pra Liga de Justiça são bem similares ao que eles deram para Mulher Maravilha, que é um ponto muito positivo, já que Mulher Maravilha foi um bom filme, então eu espero que isso realmente seja verdade. e Liga de Justiça se concretize para ser um bom filme. De demais expectativas, eu espero que esse filme seja mais divertido que os anteriores da DC, mas sem perder aquele estilão DC de ser, né, dos filmes, mais sérios, mais sombrios. Eu espero que esse filme seja muito bonito visualmente, tenha cenas de ação muito legais e personagens muito bem desenvolvidos. Eu acho que o grande ponto-chave vai ser que os personagens funcionem. A gente tem um grande Flash interpretado pelo Ezra Miller, a gente tem um grande Wakaman, Wakaman? Aquaman interpretado pelo Jason Momoa, Mulher de Cibó, Mulher Maravilha, Batman. Os personagens que realmente funcionem, sejam bem elaborados, profundos e com motivações claras e com diálogos interessantes e realmente personagens que a gente consiga se conectar pra levar esse universo a descer pra frente. Então, basicamente, essa é a minha expectativa da Liga de Justiça. Com essas notícias recentes que saíram, eu prossigo aí, relutantemente, positivo pro filme e com uma expectativa baixa, o que eu acho que pode acabar sendo uma coisa boa pra que eu consiga aproveitar ainda mais o filme da Liga de Justiça, porque realmente, cara, é a Liga de Justiça. Então, se a DC errar a Liga de Justiça, pode parar por aí, mas eu espero do fundo do meu coração que a gente tenha um excepcional filme aí da Liga de Justiça pra que ninguém possa me chamar de Marvete, ou se estão aqui um 8,5, um 9, pro Liga de Justiça, imagina que maravilha. Então, vamos aguardar aí o dia 15 de novembro com bastante ansiedade. Então, esse aí, Cine Espectadores. Se vocês gostaram do vídeo, cliquem aqui na Marca d'Água pra se inscrever no canal. Se tornem abaixonados, deixem os comentários se vocês concordam com a minha interpretação, com as minhas expectativas, se vocês discordam. Isso vai ser muito válido do texto do YouTube. Até a próxima.